Olá, caro aluno! Seja bem-vindo à disciplina Linguística Textual do curso de Letras Português. É com prazer que me apresento a vocês como professor formador dessa disciplina. Meu nome é Marcos Roberto Machado, tenho graduação em Letras Português pela Universidade Federal de Espírito Santo e mestrado em estudos linguísticos também por esta universidade. Atualmente, atuo como professor de língua portuguesa e de língua francesa. Foi na década de 60 na Europa, especialmente na Alemanha, que a Linguística Textual começou a desenvolver-se como ciência da estrutura e do funcionamento dos textos. O objeto de investigação da Linguística Textual não é mais a palavra ou a frase, mas sim o texto, já que os textos são formas específicas de manifestação da linguagem. Assim, a Linguística Textual vai além dos limites da frase e concebe a linguagem como interação, ao mesmo tempo em que tenta explicar e descrever a língua dentro de um certo contexto, considerando suas condições de uso. Inicialmente, vamos aprofundar a compreensão de alguns conceitos básicos, notadamente aqueles relacionados às concepções de língua, sujeito e texto, para, em seguida, abordarmos a história dos estudos sobre o texto, discutindo suas várias concepções, questões relativas ao seu funcionamento, assim como os processos e estratégias de sua construção. Nesse sentido, estudaremos conceitos como intertextualidade, sequenciação textual, gêneros textuais, entre outros conceitos chaves da linguística textual. Veremos, ainda, a relevância desta disciplina e a sua contribuição metodológica e didática para o estudo do texto. Nossa avaliação será composta de atividades que somarão 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somarão 40 desses pontos. Os outros 60 pontos serão divididos em avaliações. Peço-lhe que cumpra os prazos estipulados para a realização de cada atividade, acessando diariamente o ambiente virtual, interagindo nos fóruns e buscando orientações com os tutores, sempre que for necessário. Você perceberá que a linguística textual é muito importante na formação de docentes da área de letras, pois é por meio desta disciplina que conhecemos profundamente a composição de textos, depreendendo seus sentidos, criados e recriados de acordo com as práticas discursivas. Assim, você se apropriará de estratégias textuais que permitirão uma melhor compreensão da construção de textos. Espero que você se dedique aos estudos em linguística textual, envolvendo-se em todas as atividades propostas. Um grande abraço e bons estudos!